Olá, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Eu já tô aqui com o meu rei no ombro, né? Pão de prato. Porque, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, é vídeo de organização de casa, faxina, como vocês queiram falar, tá certo? Então, gente, agora é 11 horas da noite. Faz pouco tempo que eu cheguei da lanchonete. E eu preciso organizar algumas coisas aqui em casa, porque amanhã de manhã a gente vai resolver umas coisas aqui na cidade, aqui perto. E aí, talvez nós chegue só perto de meio-dia ou depois de meio-dia. Aí eu quero adiantar algumas coisas aqui, se não, tudo, né? Ó, aqui, ó, já, cara, faz pouco tempo que eu botei aqui a máquina pra bater, pra lavar as roupas. Tá, galera, Sofia. Amanhã, depois que eu chegar, eu boto mais, né? Ou então eu deixo umas aqui à noite, lavando. E de manhã eu estendo, assim, pra acordar. Mas eu tenho fogão pra limpar, que o Lai deixou o leite derramar. Eu vou já mostrar aqui pra vocês como é que tá a situação. Tem a mesa pra limpar, pra lavar a mesa, né? Porque eu fiz massa de coxinha, aí tem que lavar, porque fica sujeira, grudada. Eu lavo antes de fazer a massa e lavo depois. Só que, como eu saí pra lanchonete, eu não consegui lavar a mesa. Só consegui deixar as louças limpas. Não consegui nem lavar a pia. Aí eu lavei a pia já agora, depois que eu cheguei. E aí eu já tava terminando o Lidio Lava a Pia e eu lembrei. Ah, eu vou filmar pro pessoal, né? Vai que eles gostam de ver essa rotina aqui. Que de vez em quando eu faço, sabe? Quando a gente vai sair no dia seguinte. Principalmente eu faço, sabe? Depois que sai do turno da lanchonete, eu chego em casa pra fazer algumas coisas, né? Colocar algumas coisas em ordem. E bora lá me acompanhar, que eu já falei demais, né? Nesta introdução. Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, já deixa o like aí. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E ativa as notificações pra receber todos os vídeos, tá certo? Então... Ah, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Tem o link do canal da Laira Sofia na descrição do vídeo também. Tem o link do meu Instagram e tem o link do Instagram da Laira Sofia. Então, acompanha e nós pro lado também. Eu também tô gravando. Ai, tá gravando? Tá aqui. A Laira Sofia tá acordada ainda. Não sei que hora nós vamos dormir. Mas estamos por cá. Eu vou filmando pra vocês. Só que eu vou narrar. Porque, vocês sabem, né? E acelerar o vídeo. Hoje eu vou começar a organização aqui pela cozinha, meu povo. Porque se faltar a coragem, né? Porque eu já tô um pouco cansada do expediente da Laira na chonete. Se faltar a coragem, se bater o cansaço maior, eu não vou pros outros comandos. Eu tô aqui na cozinha, que a Laira Sofia quer participar, né? Pra calçar o chinelo, vá. Ó a mesa. Tá uma desorganizada. Tem essa sujeirinha aqui, ó. Que é da massa. Da coxinha. Agora o fogão que tá três, gente. Deixa eu ver aqui, ó. O causador. Aqui, ó. O causador do estrago. Que o Laira deixou. Tá sujo do almoço também. Ó, e tá todo cheio de respingo. Deixa eu ligar o flash, ó. Tá todo cheio de respingo. Porque o Laira também fez frango grelhado. Acabou respingando muito óleo. Aqui, ó. Esse leite derramado foi de de tarde. Já é de noite, né? Já deu pra secar o leite. Porque eu não tive tempo de limpar de tarde. Mas, enfim. Vamos limpar agora. Deixar ele brilhando novamente, né? A pia, pela glória do Senhor, está assim, limpíssima. Ó, tem só uma espuma aqui. Porque depois que eu cheguei, eu lavei ela. E aqui, as louças que eu lavei ainda, eu vou guardar também. Aí eu vou filmando pra vocês. Minha amigona está aqui trabalhando. Minha amigona. Que as roupas da Laila e Sofia. Tá aqui, já lavando. Começar botando uma musiquinha, né? Pra dar uma animada. Pra dar aquela animada pra gente ficar mais esperta. Comecei aí pelo fogão. Tirei o leite de cima. Aí retirei as bocas, né? E coloquei de molho, gente. Só com água, normalmente. Levei as bocas do fogão pra pia. Pra poder estar lavando. Aí eu coloquei de molho também. Aí a parte da mesa que eu sovei a massa da coxinha. Depois voltei pra pia. Pra poder lavar essa forma. Que eu tirei de dentro da geladeira. Que estava com as frutas. Lavei. E aí eu vou começar também a lavar as bocas do fogão. Eu não fui arear não, gente. Porque eu estava com pressa. Foi só pra tirar o excesso de sujeira. O excesso de gordura que caiu. E a boca suja que estava com leite, né? Pra depois não ficar fedendo. Aí eu lavei só com a bucha mesmo. A parte grossa. E detergente. Normalmente. Também lavei as grades também. Que é esses ferros aí que vocês estão vendo. Eu chamo de grelha. Mas não sei como é que vocês falam. Mas vocês entenderam, né? Eu lavo normalmente aí. Por onde eu acho que estava mais sujo. Também não fui lamber muito não. Porque eu estava com pressa, né? Porque já estava tarde. Enxaguei aí. Botei pra escorrer. Coloquei as bocas do fogão pra escorrer também. E depois... Depois que elas escorreram um pouquinho, gente. Aí eu tirei o restante do molhado com pano de prato. Eu sequei, né? Totalmente. Pra poder levar pro fogão. Aí eu também tô dando uma limpada na pia, né? Que sujou depois que eu lavei essas coisas. E já fui pro fogão, né? Pra tirar o excesso do leite ali, ó. Vocês viram que eu coloquei de molho. Sai bem facinho o leite. Aí depois eu só venho com a bucha e sabão mesmo. Com o lado grosso. Vocês já sabem que eu não... Eu limpo mesmo com o lado grosso da esponja. Meu fogão já é bem antiguinho. Eu sempre limpei assim. Aí eu ensaboei ele todinho. Tirando a sujeira. Depois eu venho com a esponja limpa. Sem sabão. Venho tirando o excesso de espuma. Dando aquele... Limpadazinha a mais. Com o lado amarelo, né? Essa parte branca eu só limpo com o lado amarelo da esponja. Aí depois eu venho com o pano seco. Secando todo o fogão. Por onde eu passei a esponjinha, né? Pra finalizar a limpeza do meu fogão. Eu seco ele todinho com o pano seco mesmo, sabe? Normal. Sem nada de mais. Aí eu venho com o celular do Lion e a lanterna do celular. Com a agulha de fogão. E vou cutucando os buraquinhos, sabe? Lá de dentro pra... Pra não entupir. Aí eu dou uma assoprada, sabe? Eu enfio a agulha lá dentro do buraquinho. Dou uma assoprada pra tirar o excesso de sujeira, poeira. Alguma cor do tipo. Já venho colocando as bocas limpas. As grades também. Coloca aí. E pronto. Finalizei o fogão. Aí eu já venho pra mesa. Também, ó. Tá de molho. Aí limpei a minha balancinha. Que eu peço minha comida. Tiro o excesso de massa ali, ó. Que ficou pregado na mesa. Tiro o excesso das sujeirinhas que espalhou. Dos recheios. E, ó. Já venho lavando a mesa. Eu também utilizo o lado grosso da esponja. Com detergente. Aí eu enxago a esponja. E venho retirando o excesso de esponja. E venho retirando o excesso de esponja. Assim como eu fiz no fogão, gente. Sem muito segredo. Sem muito lambi-lambi. Já venho com um pano seco pra secar a mesa, né? E aí eu dou uma limpadinha, assim, bem básica nas cadeiras. É... A trepa aí em cima da mesa. Pra poder ficar livre o chão, né? Pra poder varrer depois. Aí já venho aí com... Com as louças pra guardar. Aí eu tô passando o pano só pra tirar algum suado. Alguma molhadinha que ficou, né? E aí eu vou secando aí. Bem aleatório, né? Só o que ainda tem algum molhadinho. E depois eu vou levar pro armário. Pra guardar. Pra fazer meu empilhamento de panela. Mas eu não mostrei pra vocês. Porque eu tava apressada. Esqueci de filmar. Aí eu já tinha guardado as vasilhas, né? As louças. E já tava tirando a poeira aí, ó. Do armário. Guardando. Fazendo aquela organização básica. Guardei os carregadores. E fui organizando, né? O que tinha pra organizar. Pra poder depois tirar a poeira. Do armário todinho. Bater os panos. Tirando a poeira. Hoje eu tava limpando com... O pano seco mesmo. Mas eu costumo limpar mais com o pano úmido. Como eu tava com pressa. Eu não fui lamber muito não, gente. Eu tava mais... É só mantendo a limpeza e a organização. E aí, ó. Tirei com o pano seco mesmo. Sacudi o caminho do balcão. Porque é mais pra caminho de mesa. Mas eu utilizo no balcão. Aí eu sacudi pra tirar a poeira. E já volto com as coisas. Organizando tudo bem direitinho. Só que agora sem poeira. Limpinha. Maravilhoso. Liquidificador. Também tirei o pano pra sacudir a poeira. Já fui pra geladeira. Tirei as garrafas secas. Levei pra encher. Depois a gente tirando a poeira também. De cima da geladeira. Tirando a poeira de cima das coisas que tão na geladeira. E aí vai. Agora eu já venho com minha bela vassoura. Minha amigona. Pra tirar o excesso de terra do chão. Os pedaços de comida. Essas coisas que vão caindo no decorrer do dia. Passar a vassoura aí. Bem passadinho. Pra depois eu vim com meu pano. Passar no pano. Pra ficar top. A minha limpeza. Também dei uma sacudida ali no pano do bujão. E vou varrendo. Vou varrendo. Vai varrendo. Vai varrendo. Coloquei uma sacolinha limpa no meu lixeirinho da pia. Que fica ali no chão mesmo. Que eu tinha tirado o lixo antes. Eu já tô passando pano na cozinha. E o Lyon tá ali fervendo leite novamente. E aí. Eu falei. Lyon. Você não sai daqui de perto não. Que eu acabei de limpar esse fogão. Se você deixar derramado no. Aí você quer limpar. E ficou lá. Até o leite subir. E eu tô passando pano aí. Passou uma vez bem molhado. Pano bem molhado. Pra tirar toda a sujeira. Depois eu jogo um desinfetante. Eu tô usando esse aí de Dorlito. Que ele. A marca chamada é eficaz. É a fragrância talco. Que ele é muito cheiroso também. Aí eu passo. Depois seco o chão. E fica aquele cheiro. Aquela limpeza. E o Lyon tá ali ó. Botei ele lá pro outro lado. Onde ele tá. E ele que lute. Pra não tá pisando. Onde tava molhado. E fica olhando o leite. E fica olhando o leite. Falei pra ele ficar de olho. Ficar de frente. Pra não derramar esse leite. E tô limpando aí ó. Tá aqui. Desinfetante de novo. Já tô secando aí. Essa outra parte da cozinha. E vamos que vamos. Na limpeza. Nessa hora. O Lyon já tinha dado banho nela. Já tinha vestido minha blusa. Que ela agora tá. Que tá querendo dormir com minhas blusas. Aí ela tava com vergonha de aparecer. E aí depois tomou o leitinho. E foi pra cama. E aí eu continuei minha faxina. Dei uma limpada aí no cantinho da. De estudo dela. Aqui na mesinha. Nas cadeiras. Tirei tudo. Tirei a poeira de tudo. E tava colocando em cima da cama. Daqui a pouco vocês vão ver como é que tá. Ó eu limpei. Até as pernas da mesa eu limpei. E aí ó. Botei tudo em cima da cama. Já tô varrendo. Já tinha varrido lá o quarto onde ela tá. Nessa hora ela já tava deitada. Não tava dormindo ainda. Mas tava deitada já pra dormir. E eu tô varrendo aí. Varrinho embaixo da cama. Tirei toda a sujeirinha. Todo excesso de pó. Do chão. Pra poder vir com um pano de chão. Pra poder limpar. Melhor. Dei uma organizada nas coisas lá da cozinha. Passei a vassoura também. Já venho aí no corredor varrendo. Já tô aí com o meu pano de chão. Que é novo. Mas já tem um buraco do tamanho do mundo. Que parece que. A gente povo não faz mais pano de chão que preste. Pano de chão novo no novo com um buraco. Já vem com falha já. Pra gente ir comprando. Toda vez que furar. Mas não compro não. Fico usando furado mesmo. Aí eu vou passando normalmente. Do mesmo jeito. Passa uma vez bem molhado. Passa o desinfetante. E depois com um pano mais seco. Bem escorrido. Bem torcido. Eu venho secando o chão. Passa desse jeito em todo o mundo. Apaguei a luz. Porque a Laya e a Sofia já. Já queria dormir. E aí fui pra sala. Passei na sala. Também agora já tô no corredor. Passando do mesmo jeito. Segredo não gente. Limpeza assim mais rápida. Sem muito lambi-lambi. É só pra manter a organização. Manter a limpeza da casa mesmo. E finalizei a limpeza do chão. Ó minha gente. São exatamente 1h32. Laya e a gente tá aqui. Me esperando. Né amor? Certo. E tá ali ó. Ele ferveu o leite de novo. Ele ficou aí olhando pra não derramar né. Porque eu tinha acabado de limpar o fogão. Aqui ó. Ó essa loucinha aqui. Que ele sujou com o leite da Laya e a Sofia. Lavou. Deixou aí. Que as outras já tinham lavado né. Ali a pia limpíssima. E aqui ó. Minha migona já está terminando de lavar ó. Ela vai centrifugar. Eu vou tomar banho enquanto ela centrifuga. Depois eu estendo as roupas. Aqui ó. Acabei de terminar de limpar a casa ali no corredor. Ainda tá molhado. Livre de desinfetante. Aqui ó. Tudo limpinho. Cheiroso. Organizado. Diga aí. Marabéns. Obrigada. Amanhã você lave o banheiro viu. Se der tempo. Dá. Ô meu povo. Quem disse que ia tomar banho né. Eu tô separando roupa aqui pra lavar. Mais. Deixar batendo. Amanhã eu só estendo. Mostra aí amor. Vou lavar essas aqui que tava puxando. Só esse pouquinho. Essas outras. Eu não vou lavar não. A maca né. Amanhã eu boto as outras. Pronto. Quarenta e cinco. Uma paulazinha aqui para o lanche. Lá eu coloco aqui maçã e goiaba. Colocou a aveia dentro. Pra gente lanchar. Servir? Aí eu vou já tirar as roupas ali. Da neném. E colocar aquelas pra bater. E vou tomar meu banho pra vir dormir. Senão não levanta cedo não. Eu não tenho cuidado. Resolver as belas. E a coragem. Vou botar as outras roupas ali pra lavar. E tirar as que lavou. Vou botar as outras e tomar banho. Ainda tem que estender. Depois que a gente senta né. E come. E come. Vai. Nossa senhora. Ela tá dando vontade de dormir desse jeito. Pregando. Deus do livro. Vou cuidar ali. Que se eu enrolar mais aqui. É capaz de eu ir pra cama pregando ali. Eu tô mortinha. Mortinha da Silva. É. Só olhando ele pro que salta pra fazer. Querendo coragem. Mas é incrível. Sempre que a gente come ou a gente se senta. A gente tá naquele pia. Sentou. Acabou. Né amor? É. Aí depois. Eu arranjo de novo. Foi ali na pia. Eu peguei meu balde. Passei uma água pra tirar a poeira. E já venho tirar as roupas que estavam dentro da máquina lavada. Pra poder colocar as roupas sujas. Pra passar a noite lavando, batendo. Pra de manhã eu só estender. Eu tô colocando aí. Bem aleatório. Sem pensar muito. Coloquei as roupas aí. Depois eu peguei meus produtos de limpeza. Meu sabão líquido. Meu amaciante. Meu alvejante. Abasteci a máquina com eles. Coloquei uma tampinha de sabão líquido. Tampinha e meia mais ou menos. Até encher a parte do dispenser máximo. Coloquei meu alvejante no local. Coloquei o amaciante. E sempre quando eu uso amaciante. Eu tô tirando o excesso, sabe? Do amaciante das beiradas. Aí coloco água também. Pra diluir o amaciante. Pra poder ele não ficar numa roupa só. Programei a máquina aí. Pra lavar. Pra bater. Normalmente. E já fui lá pro quintal. Pra estender as que eu tinha tirado da máquina. Estendendo aí. Bem. Normal. Uma friagenzinha da madrugada. Coisa maravilhosa. Estender roupa uma hora dessa. Estendendo no sol. Já tá maravilhoso. Eu estendi só nessa parte coberta da área. Sabe? Caso chova. Caso passe sol. No dia seguinte. Antes de eu tirar. Tá aí embaixo da área coberta. Terminei aí o balde vazio. Aí as roupas todas estendidas. Eu gosto sempre de estender as calcinhas da Laira. Eu sou filha num varal só. Tudo perto de uma andar a outra. Pronto gente. Agora vai. Agora vai sair o banho. Graças a Deus. Gente, dormiu. Já faz é tempo. Era meia noite e pouco. Quando ela dormiu. Ainda tava passando pano na casa. O pai dela que banhou. Ajeitou o leite. Voltou pra dormir hoje. Enquanto eu organizava a casa. Coisa mais linda mamãe. Pense a Deus. Pense a Deus mamãe. Que linda. Ó gente. Voltei as coisinhas aqui pro lugar. Pro cantinho dela. A cama não tá arrumada não. Mas já dormi meio arrumada. Pô. Acabei de sair do banho. Só aqui despedir de vocês. Finalizar o vídeo. A máquina tá truando aqui. Olha o bicho. Você roda? Aí gente. Eu vou mostrar bem aqui. Antes de eu ir. Eu vou mostrar bem aqui. Como é que tá minha irmã pra vocês. Ai. Tarde. Chega tá ardendo. Aí eu tenho que passar a pomada. Antes de dormir. Eu vou só passar os meus cremes de rosto. Creme do corpo. E eu vou capotar. E aí. Tô pretendendo acordar cedo. Se eu vou acordar cedo. Não sei. Mas eu preciso acordar. Né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó gente. Aqui é a palma da minha mão. Aqui ó. Tudo vermelho. Ó. Ó. Ó gente. É a palma da minha mão. Porque a luz tá muito forte aí. Não dá pra ver direito. Ó. Cheio de feridinhos. Aí tão tudo ardendo. Ó. É por conta da minha alergia que tá atacada. A outra mão. A outra mão. Essa outra mão aqui tá pior. Que é a mão direita que eu uso mais. Ó. Tá bom. Aí minha alergia tá atacada faz 10 dias. Mas enfim meu pô. Vocês tão vendo aí né. Cara de cansada. Eu vou cuidar em dormir. Tá bom? Então deixa muito like aí. Então deixa muito like aí. Se vocês gostaram desse vídeo. Pra mim saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Pra mim tá trazendo mais. Tá bom? Deixa muito like aí. Compartilha com as pessoas que vocês acham. Que vão gostar desse vídeo. Que acham que vai gostar do meu canal. Pra virem aqui me conhecer. E se elas gostarem né. Ficar por aqui também. Então até o próximo vídeo. Um beijão. Fiquem com Deus. Ah. Não esquece de conferir se você está realmente inscrito no canal. Porque o YouTube está tirando a inscrição de muitas pessoas. Tá bom? Então tchau tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo. Até amanhã.